Fala Platinata, Belê! Troféu de hoje, Unstoppable. Vence 50 partidas em partidas públicas online no Disc Jam. A primeira dica é procurar partida junto com um amigo. O servidor vai fechar dia 30 de setembro e vai ser fácil se achar. Assim que caírem juntos na partida, se aproximem da rede e fiquem próximos até o contador somar 50. Quando atingir 50 pontos, que é o valor que encerra a partida, atire o disco com o objetivo de fazer ponto. Dessa forma o troféu cai mais rápido e logo logo você fecha o 100%. Lembrando que no final da partida vocês conseguem rejogar e cair na mesma partida. Muito obrigado ao Henrique Banhez e SidneyLima01 pelo boost desse e outros troféus do Disc Jam. Por hoje é isso, valeu, falou!